Ô, Ritinha, mas você também tem um sonho que é o seu CD, não é? Por que você quer o seu CD? Hum, porque... Eu não sei por que, eu quero o meu CD só pra ter um CD, porque é legal. É legal. E aí com esse CD, se o CD tocar assim na rádio, você vai fazer bastante show. Não vai? E se você fizer bastante show, você não vai precisar mais tocar nas ruas. Né? Você prefere tocar na rua ou num palco assim? Ah, um showzão com vocês, Rita Angel, num palco, o que é mais legal? Aqui. Aqui. Então se você tiver um CD, esse CD vai te ajudar a fazer muitos shows, certo? E se você fizer muitos shows, você vai ganhar o quê? Dinheiro pra ajudar a vovó. Olha. Eu fico tentando falar pra ela, dinheiro, pra você ficar famosa, pra você comprar sua casa. Não, tudo que você quer é ajudar a sua vovó Beth. Aham, e pra comprar um carro que é pink. Você quer um carro pink? Aham. Ah, que beleza. Você gosta tudo de pink, né? Mas tem que ser pink rock'n'roll, não pode ser pink princesa, não é isso? Aham. Então, Vitinha, eu tenho mais uma surpresa pra você, meu amor. Você fez uma sessão de fotos? Você não fez uma sessão de fotos? Olha ali. Aham. Quando que você fez essa sessão de fotos? Eu lembro, só que eu não sei qual dia... Você lembra, só que você não sabe. Aham. Mas você fez uma sessão de fotos. Sim. E você sabe pra que são essas fotos? Não sabe? Não tem ideia? Não. Quando você esteve lá no estúdio... Pra guardar aqui? Pra guardar aqui? Não, não é pra guardar aqui. Digi, eu quis guardar aqui, imagina. É que guardar aqui, na verdade. Quando você esteve lá no estúdio, você cantou uma música só ou você cantou outras músicas? Eu cantou outras músicas. Outras músicas? E por que você cantou outras músicas? Você sabe? Ah... Eu pensei pra cantar aqui. Pra cantar aqui? Aham. Então, na verdade, eu preciso te contar uma coisa. É... Essas músicas que você cantou, na verdade, não são pra cantar aqui. Na verdade, o que você tava fazendo, eu vou explicar pra vocês já já, por que que você gravou tantas músicas lá. Quer saber? Quer? Então, não olhe. Primeiro eu vou mostrar pra sua mãe, tá? Quantas músicas você gravou, você lembra? Ah, três. Três? Aham. Xerida, quero mostrar pra você primeiro e depois eu mostro pra ela, tá? Uau. Uau, 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 uau. Sabe o que é isso? O que é? Eu tô muito curiosa. Uau. Quanto que isso é importante pra você e pra tua filha? Vai ajudar bastante, né? Ela vai poder vender... Juntar mais um dinheirinho pra fazer o que ela quer, né? Isso é realização de um sonho? É, com certeza. Posso contar pra ela? Pode. Ela vai ficar feliz? Vai. Vai? Vai. Eu tenho três filhas. E eu gosto muito de criança. Principalmente de criança talentosa. E mais do que talentosa, criança que tem um coração bom. Criança que desde pequenininha já sabe o que é certo e o que é errado. Criança que desde pequenininha tem vontade de ajudar os outros. Não só as pessoas da sua família, como a sua avó, mas todo mundo. Então, o tio Rodrigo tá muito feliz. Muito feliz com o que eu vou fazer agora. Aquelas músicas que você gravou, meu amor, na verdade, elas... Elas estão numa coisa que você queria muito. Muito. E agora você vai ter essa coisa que você queria muito, que você batalhou, mas você não tinha condições de fazer. Ritinha, eu dou pra você o seu CD. Agora ela tem o CD dela. Esse é o seu CD. Olha aí. Olha aí. Ficou bonito? Rita, agora você gravou o seu CD. Yeee. Você tá acreditando? Legal, né? É seu, tá? Esse aqui, esse aqui é o primeiro CD. Tá bonito? Você viu que você tá pink, você tá rock and roll, né? Ó, e aí tem as três musiquinhas que você gravou e isso aqui é só o começo. Sonho realizado, Ritinha? Realizou teu sonho? Uhum. Você gostou? Sim. E você, gostou, mãe? Amei, amei. Muito? Muito obrigada. Então, ó, que esse CD seja o primeiro de muitos que você ainda vai gravar. Agora, você vai poder fazer muitas cópias desse CD, você vai poder vender nas suas apresentações e juntar o dinheirinho pra você comprar a casa pra vó Beth. Não é isso que você quer? Uhum. Um. Um.